Olá, amigos! Direto do estúdio da Tribuna de Minas, no Estrela Sul, começa agora mais uma edição do Encontro com o CR. Oferecimento Unimed Grupo Barramas. Hoje eu tenho a satisfação de receber para um bate-papo o presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora, o vereador Juracy Schaefer, que tem uma trajetória de sucesso na vida pública. Juracy, muito obrigado pela sua participação aqui no Encontro com o CR. Olha, Sérgio, eu que fico feliz de ter esse reencontro. Aqui é Encontro com o CR, nós estamos fazendo um reencontro. Tive a oportunidade de estar contigo no início da nossa gestão e agora também é sempre uma satisfação conversar contigo, rever o amigo, que nós temos muitas afinidades, não só o Botafogo, mas tem muita coisa boa para a gente conversar sobre a cidade. Você é um amante de Juiz de Fora, eu também. Então a gente está aí honrado em poder participar novamente contigo desse encontro com o CR. Qual a avaliação, o balanço que você faz nos dois anos à frente do Legislativo? Balanço extremamente positivo. A Câmara Municipal de Juiz de Fora saiu do ostracismo, ela saiu do esquecimento, ela era uma Câmara muito tímida. E hoje nós implementamos uma gestão muito técnica, profissional e muito aberta. Isso já com a visão de gestão, um planejamento estratégico. Então a Câmara, ela conseguiu hoje ser protagonista do movimento das Câmaras Municipais da Zona da Mata, Campos das Vertentes. Inclusive eu sou presidente da Frente Parlamentar da Escola Legislativa e todas as Câmaras de Minas Gerais. Então a Câmara, hoje, ela se posiciona como referência. E isso nós também fizemos o dever de casa. Trabalhamos internamente num planejamento que nós fizemos a oitiva. Nós ouvimos a sociedade civil organizada, setor empresarial, setor sindical, setor da cultura, as lideranças comunitárias. Pegamos todas as lideranças da sociedade e fizemos aquele planejamento estratégico. E começamos a fazer execução. Foi o primeiro período meio difícil, pandemia. Nós ainda estávamos na adaptação daquelas nossas reuniões virtuais. Era o Meet, era o Zoom. E você ficava... Mas teve uma participação muito significativa. E com esse plano estratégico, que tinha aquelas questões do próprio plano, a visão, valores, a missão que a Câmara tinha, e conseguimos atingir objetivos importantes. Juracir, uma das suas metas é transferir a Câmara para o atual Fórum Benjamin Colucci. Sim, isso talvez seja a única falta do plano estratégico, porque depende de uma vontade do governo do Estado. Aquele prédio do Fórum que está sendo construído tem que ficar pronto para que a gente possa fazer a transferência. Mas o futuro da Câmara é naquele prédio, porque é espaçoso, é um prédio que está dentro do perímetro da Câmara Municipal, inclusive do prédio histórico, e ali nós teríamos como fazer o crescimento da Câmara para muitos anos. Como atendimento ali, principalmente na parte de baixo do saguão dos serviços, e a parte política. Porque nós temos o Tribunal do Júri, que viraria, na realidade, o plenário. Já está pronto. Então, se eles passassem para nós o prédio, imediatamente nós podíamos fazer a transferência lá. Você tem os gabinetes de juízes, que seriam os gabinetes dos vereadores. Tem banheiro, tem toda a estrutura física necessária. Então, é o sonho nosso. Eu acho que a Câmara caminha para aquele espaço. Agora, temos que esperar a obra do fórum ficar pronta, para que o governador possa fazer a transferência para o Legislativo Municipal. E o centenário prédio seria transformado num espaço cultural? Sim, o centro cultural, ele, por exemplo, você tem as discussões das efemérides, na realidade, as celebrações, os atos celebrativos da Câmara. Eu acho que poderia ser feito naquele prédio histórico. E como escola de cidadania, você tem ali o Parlamento Jovem, Câmara Mirim, Câmara Sênior. Você tem eventos mais históricos, de aniversário da Câmara, um centro de visitação. Ele pode ser um memorial legislativo. Penso muito no memorial da literatura, que nós temos aí, Pedro Nava, Raquel Jardim, Morilo Mendes. Você fazer ali a valorização da nossa literatura, o Museu da Imagem e Som. Ali você pode agregar vários setores da cultura de fora, que às vezes não tem um espaço físico. E nós somos uma localização privilegiada. Então, tiramos aquele poste, o prédio está todo reformado, projeto dominotécnico, iluminado, está linda a Câmara Municipal. Virou um cartão postal da cidade, a Câmara, todo dia visitando. E, inclusive, Câmara de Votar, hoje mesmo visitou Ipatinga, aquela região do Vado do Aço. Três Câmara de Votar saem visitando para ver aquele prédio, para ver a estrutura que nós temos. Então, assim, é mais um bem público a serviço do turismo, da visitação e da utilidade cultural que nós precisamos ter. É, e um prédio muito bem preservado. As últimas eleições reeditaram em Juiz de Fora, tanto para a Câmara Federal quanto para a Assembleia, a pulverização de votos. Qual que é a sua opinião sobre isso? O sistema eleitoral foi modificado. Então, quando acabou-se com as coligações partidárias, os partidos ficaram na necessidade de lançar candidatos praticamente de todas as suas legendas. E isso fez com que houvesse um número muito grande de candidatos. Nós tivemos o número de quase 2 mil candidatos a deputado federal, que é uma situação inédita e também estaduais. E Juiz de Fora também errou. A Câmara Municipal teve 11 candidatos. Quer dizer, não é que foram mal votados, não. Se você somar os votos que nós tivemos como vereadores, foi 130 mil votos. Significa que 50% da população votou nos candidatos de Juiz de Fora. Só que não conseguiu fazer legenda. Também tivemos votos de fora, que no final da eleição houve um crescimento principalmente da direita. E em Juiz de Fora nós tivemos aqui 30 mil votos por Nícolas Ferreira. Ele nunca veio de Juiz de Fora. Tivemos muitos pastores evangélicos que não são daqui, que tiveram muitos votos. Então eu acho que o trabalho que temos que fazer é de que a população vote em candidatos da região e os candidatos da nossa cidade. É óbvio fazer a escolha, aqueles que estão preparados, que têm uma ligação com a cidade. Porque perdemos muito com isso. Perdemos as emendas parlamentares, perdemos a participação efetiva nas negociações de grandes obras. Então assim, há um esvaziamento político da cidade quanto a representação na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal diminui. Isso é ruim para a cidade. Eu acho que o momento é de repensar essas nossas ações. Quais são as suas pretensões políticas para o futuro? Olha, o primeiro momento agora, se nós sairmos da questão eleitoral, eu tenho dois anos de mandato como vereador, deixo a presidência agora no dia 31 de dezembro. Nós ainda não temos um posicionamento político partidário, mas o futuro eu pretendo ser candidato a vereador à reeleição e posso ser até candidato a prefeito. Isso vai depender muito. Eu não tenho uma candidatura definida ainda. Mas o mais certo é que eu me candidate à reeleição para vereador. Uma vez que a Margarida é do nosso partido, ela é candidata à reeleição. Mas a política é como nuvem, uma hora está de um jeito, outra hora está do outro. O Magalhães Pinto é que falava isso. Então, a gente pode... O meu sonho político futuramente é de ser prefeito, mas eu acho que eu tenho que entrar na fila. Então, eu tenho o tempo e a hora a meu favor. Ainda estou com 57, estou com saúde, estou bem. Tenho, na realidade, preparo para exercer as funções que, graças a Deus, eu exerço. Porque eu tenho, assim, uma experiência na vida pública de 25 anos, uma vida pública honrada, por onde eu passei, sempre procurei fazer gestões muito corretas, austeras, sérias, tanto no DENLURB, quanto no CINE, na CEDESI, como na realidade, presidente da Câmara. Então, a gente tem, assim, procurado aprender, ampliar os nossos conhecimentos e sempre fazer uma gestão construindo um legado político. Então, assim, nós temos uma história. O nome fica colocado à disposição, mas o certo mesmo é que eu serei candidato à reeleição, a vereador, porque não há espaço político no momento. Eu acho que a candidatura nossa, a prefeita está no mandato. Acredito que, com a eleição do presidente Lula, ela vai fazer uma gestão muito boa, deve conseguir recursos. Eu fico feliz se acontecer isso, que a gente tem que pensar na cidade. Não vejo o cargo como uma posição pessoal de si mesmo. Você não pode ser candidato de si mesmo, você tem que ser candidato a um projeto. Mas eu tenho vontade, no futuro, de me candidatar à prefeita hoje de fora. E qual que é a nota que você dá para a administração da prefeita Margarida de Salomão? Olha, eu daria uma nota 8 para a prefeita Margarida, porque ela pegou um ano com muita dificuldade de gestão por causa da pandemia. E também, ainda estava montando a sua equipe, a zeladoria da cidade estava muito descuidada, mas houve problemas também de concentração de gestão. Isso prejudicou um pouco a cidade. E veio o período eleitoral, em que teve que ter foco nisso também. Acho que a Margarida tem capacidade técnica, é trabalhadora, tem um secretariado qualificado, mas precisa dialogar mais. Precisa não só com a Câmara Municipal, mas precisa dialogar mais com a cidade, com todos os setores. E tem que fazer uma administração buscando sempre a eficiência. Acho que o setor da zeladoria precisa mais investimentos ainda. Precisamos cuidar da cidade, é uma cidade grande. Sabemos as dificuldades, mas a Margarida tem certeza que vai fazer uma boa gestão. Dois anos foram difíceis, eu acredito muito que ela faça dois anos diferentes. Mas tem que ouvir mais e tem que estar mais próxima da população. Agora, se vamos encerrar o nosso bate-papo falando sobre a Cidade Alta. Você que é um morador naquela região, um líder comunitário, Como você vê a paralisação das obras da BR-440, ou via São Pedro, com o trânsito tumultuado, uma região hoje que teve um crescimento muito grande, mas que essa paralisação das obras tem provocado um caos no trânsito? Sim, ali, aquela BR-440 teve uma paralisação totalmente absurda. Aquela obra já era para ter terminado e ela poderia se tornar via Cidade Alta. Ali nós poderíamos ter uma entrada bonita de Juiz de Fora, aquela obra tem que ser continuada, nós temos que fazê-la com que ela se torne essa via Cidade Alta. Mas o município não tem condições de arcar com esses recursos. O primeiro momento é fazer com que o Executivo Federal, o DENIT, aporte recursos e possa executar o restante da obra, senão vai ficar uma obra que não liga nada a coisa nenhuma. Além de tudo, prejudica e atravanca o crescimento daquela região importante de Juiz de Fora. E prejudica, e já está prejudicando o trânsito, o tráfego ali, está sobrecarregado principalmente com a Universidade Federal de Juiz de Fora. Há um projeto de um binário, em que nós teremos uma audiência pública, agora no final de novembro, início de dezembro, na Câmara Municipal, para que o Executivo possa mostrar para a cidade de Juiz de Fora, porque a Cidade Alta, aquilo ali, aquele espaço, não é só nosso. Porque ali você tem ligações com a região sul, você tem ligação com a região norte, você tem ligação com a BR-040, que é o eixo viário que nós temos. Então, aquele acesso facilita a vida das pessoas e melhora a qualidade de vida de quem mora, principalmente naquela parte alta, atividade econômica. Então, nós temos que pensar que a solução tem que vir o mais rápido possível. E fazer o binário e colocar, pelo menos a parte que está pronta, até ali no Bosque do Imperador, que pega do céu azul, que é aquele trevo do Jardim Casa Blanca ali, até ali no Bosque do Imperador, pode funcionar. Onde a mão inglesa, você mudar. Então, fazer com que a Costa Silva tenha a mão única. Então, tem a Pedro Cranbeck, que pode ser usada. Assim, há a possibilidade de melhorar o trânsito e fazer com que a atividade econômica daquela região, principalmente comercial, as pessoas possam faturar. Nós estamos saindo da pandemia. A economia, ela tem que girar. Nós temos que gerar emprego, oportunidade, renda. Então, nós não podemos também sobrecarregar a região com a obra que fica ali como um elefante branco. E as pessoas estão utilizando aquela via de forma errada. São acidentes que acontecem ali, inclusive acidente com morte que já teve. É uma via perigosa, porque não tem fiscalização, não tem sinalização, e nós ficamos com essa obra paralisada. Feio aquela entrada ali, uma entrada que poderia ser bonita. Você sobe o Morro do Cristo, a Gentil Forra. Então, você tem que resolver essa situação. Acredito que a prefeita, conforme o encontro que eu tive com ela, vai dar um desfecho, pelo menos do funcionamento do binário, até fevereiro, porque janeiro é a posse do presidente Lula e ela vai no DENIT, porque ali tem que ter autorização do DENIT para fazer, pelo menos, o funcionamento e conseguir aportar recursos no orçamento para fazer a obra. Que também não são recursos assim tão vultosos. Para o município é, mas para uma obra da União não é. Na ordem de 50 milhões. Infelizmente, houve uma paralisação dessa obra, com uma discussão que não foi a discussão do desenvolvimento. A questão ambiental, olha, já tinha todo o impacto. Agora, o prejuízo que dá social, econômico, do desenvolvimento da região. Hoje, nós estamos com um crescimento muito grande na Cidade Alta. Nós estamos caminhando ali para uma área de 100 mil habitantes daqui a pouco. Então, nós não podemos pensar nisso sem resolver essa situação. Eu agradeço a sua participação e desejo sucesso aí nas suas próximas incursões na política. César, eu agradeço muito à Tribuna de Minas. Você, como grande amigo, como um jornalista sério, um colunista que a gente respeita de renome nacional, você faz um serviço de excelência, porque você mostra também aqueles problemas que a cidade tem. Isso é importante. Eu coloco o meu nome à disposição da cidade, mas não estou com tanta pretensão de cargos, não. Eu vejo que a gente tem que exercer a função pública como um munos. Você está ali para servir a sociedade. Então, as minhas ações na gestão pública sempre foram feitas dessa forma. Você não pode ser candidato de uma vontade própria. Você tem que representar um grupo político, um setor, representar a cidade. Toma duro, estou experiente, posso ajudar a cidade. Eu vou fazê-lo porque eu amo os juízes de fora. Eu acho que nós estamos num momento diferente. Eu acho que agora o período eleitoral passou, nós saímos da pandemia. Nós temos que unir forças, a sociedade civil organizada, a classe política, todos os setores para que a gente melhore a vida da nossa população. Obrigado. 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 Obrigado.